A seguir, pode co-criar. Eu tô cortando aqui rapidinho pra te lembrar de curtir agora esse vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. Voltamos com... Pode co-criar. Olá, meus amores. Bem-vindos. Eu sou Helene Aurives e este é o Pode Co-Criar. Preparados para iniciar uma jornada quântica incrível. Pela sua mente consciente, inconsciente e cósmica? Então venha comigo porque o Pode Co-Criar está começando. Então, eu quero que neste momento você silencie. É como se você pudesse inspirar e expirar acalmando a sua mente. Inspira contando até 10. Vamos lá? Isso. Percebe que nós estamos levando oxigênio para o cérebro. Vamos inspirar de novo, contando até 10. E agora, solta bem forte. Perfeito. Perfeito. De novo. Inspira contando até 10. Como se você puxasse o ar e ele fosse para o topo da cabeça. Inspira. Isso. Agora segura. E solta. E entre em ponto zero. Silêncio total. Perfeito. Agora, eu quero com que você lembre de um momento da sua vida. Em que você sentiu o amor. Em que você foi o amor. Em que você experienciou o amor. Em que alguém foi grato pelo seu amor. Em que você foi grato pelo amor de alguém por você. Ancora o sentimento da emoção. Traga esse momento. E se não tiver, você crie. Muito bem. Um momento que você sentiu o amor. Forma uma imagem com esse sentimento. Coloca na palma da tua mão. Olha para essa imagem. E sinta como se estivesse acontecendo agora. E traga para dentro do coração. Sentindo o amor em todo o teu corpo. Muito bem. Agora traga uma imagem. Uma imagem de alegria. E já começa a sentir alegria. Já começa a sorrir. Já começa a te alegrar. Sentindo alegria. Enquanto a mente procura a memória. Um momento de alegria. Um momento que você deu gargalhadas. Em que você se divertiu. Não importa o que era essa alegria. Essa felicidade. Essa alegria. E se a mente não trouxe essa imagem. Você cria uma imagem de alegria que você gostaria de estar sentindo agora. A mente sempre sabe qual é essa memória. Um momento em que você foi alegria para alguém. E que alguém se divertiu com a sua alegria. Um momento em que alguém provocou alegria em você. Para você. Muito bem. Sinta. Dando gargalhadas. Isso. Muito bem. Agora. Crie uma imagem. Com essa alegria. Uma imagem. Muito bom. Coloque na palma da sua mão. E olha para a imagem. Dê um sorriso interior. Muito bom. E traga para dentro do teu coração. Empilha. Em cima do amor. E agora sinta o amor. E sinta a alegria. Sinta o amor. Veja a imagem. E sinta a alegria. E veja a imagem. Isso. E sinta. Sinta a sensação de bem-estar que você está sentindo. E conecta com a gratidão. Um momento que você sentiu gratidão. Um momento de gratidão que você sentiu que você viveu. Um momento de gratidão. Que você sentiu. Onde alguém se sentiu grato por algo que você fez. Onde você foi muito grato por algo que aconteceu. Viva isso. Isso. Como se você balançasse a cabeça dizendo obrigada. Obrigada. Traga essa imagem na palma da sua mão. Como se fosse um holograma. E olha para ela. Sinta o que você sentiu. E fale a mesma coisa que você falou. Obrigada. Obrigada. Isso. Fecha a tua mão. Como se essa imagem estivesse ali dentro. E traga para o teu coração. E empilha. Sente o amor. Sente a alegria. E sente a gratidão. E veja que teu coração explode de amor. De harmonia. De felicidade. Isso. Ancorando as três emoções empilhadas. Uma em cima da outra. E agora imagine. Essas três imagens. Se transformando em uma cor verde. Todas as emoções se transformam em uma. E você sente uma sensação de harmonia. Você sente uma sensação de felicidade plena. De muita harmonia. De muita paz. E tudo se torna verde. Tudo se torna verde. E você silencia em ponto zero. E você começa a emitir do topo da tua cabeça. Raios. Como se fosse teu campo eletromagnético. Como se fosse uma energia saindo pelo topo da cabeça. Pelo poder de todas essas emoções juntas. E faz um contorno ao teu redor. Como se fosse a tua aura. Como se fosse a tua luz. Sai do topo da cabeça. Dá a volta ao teu redor. Formando um círculo. E entra pela sola dos pés. Muito bem. Você aterra. Como se você pudesse aterrar os teus pés no chão. Como se você estivesse com o chakra coronário. Em conexão com o universo. E os pés em conexão com a terra. E você sente esse eletromagnetismo. Que sai pelo topo da cabeça. Como se essas emoções explodissem. Numa energia de paz. Numa energia verde. Numa energia amorosa. Entra pelas solas dos pés. Vai girando um vórtice ao teu redor. Equilibrando. Harmonizando. Todos os teus chakras. E sai pelo topo da cabeça novamente. E agora você começa a entrar em silêncio. Agora você começa a harmonizar. Repetindo o movimento. O campo eletromagnético. Através da cor verde. Sai pelo topo da cabeça. Dá a volta ao teu redor em círculos. Entra pela sola dos pés. Vai subindo pelas tuas pernas. E vai rodopiando. No teu corpo. Passando por todos os chakras. Subindo. Subindo. Se divide em dois. E sai pelo topo da cabeça. Forma novamente um campo eletromagnético ao teu redor. Sobe pela sola dos pés. E vai subindo. E quando chega no chakra básico. No chakra sexual. Umbilical. Vai subindo em vórtice. Como se fosse um furacão. Subindo. E ao girar. Ele vai harmonizando. Ele vai te equilibrando. Ele vai fazendo com que você entre em sintonia. Em harmonia. E você silencia. Agora é a sua vez. Isso. Vai repetindo o movimento. Silenciando. Sai pelo topo da cabeça. Ao teu redor. Você vê tudo verde. Entra pelas sola dos pés. Vai rodopiando. Silenciando. Ponto zero. Entra em ponto zero. Faça o movimento novamente. O topo da cabeça. Vai passando ao teu redor. Estrape pelo sol dos pés. Todos os chakras. Silencia em ponto zero. E perceba a harmonia. Entre o cérebro. Entre o coração. Entre o teu corpo. E vai repetindo o movimento. Até você sentir uma paz profunda dentro de você. Ponto zero. Silêncio total. Nenhuma tensão ativada pela consciência. Ponto zero. Eu sou ativar. Poderoso decreto de luz. Eu sou paz. Eu sou silêncio. Eu sou a harmonia. Agora. Ponto zero. Essa foi a nossa prática de hoje. Lindo, né? Gratidão por você estar aqui. Investindo em você. Gratidão por fazer parte do maior clube de co-criadores do mundo. Eu sou Elaine Oribas. Você é o dono da sua vida. E eu amo muito você. Acesse agora o meu site. E conheça mais ferramentas. Aprofundar. Continuar andando. Continuar se transformando. E conquistando todos os teus sonhos. Todas as ferramentas que podem impactar. Efetivamente a sua nova vida. A sua vida. Olococriação.com.br Um beijo de luz. Você está assistindo. Pode co-criar. Pode co-criar. Pode co-criar. Se você gostou desse vídeo. E quer se aprofundar nesse assunto. Eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir. Que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você. E aí E aí E aí